Música Jovens com uniformes vermelhos e brancos semelhantes ao de um exército se diferenciam de outros visitantes das Nações Unidas em Nova York. O grupo tem 13 alunos de diversas escolas do sistema do Colégio Militar do Brasil. Com idades que variam entre 16 e 18 anos, os integrantes foram selecionados entre os melhores alunos dessas instituições. A ONU News acompanhou de perto a passagem deles pela sede das Nações Unidas. Júlia Bassan fala de um cenário que tem tudo a ver com sua paixão pelas relações internacionais. A possibilidade de poder fazer acordos para diminuir os conflitos e as desigualdades do mundo, eu acho que é isso que me encanta nas relações internacionais e em participar desse passeio nas Nações Unidas. Os alunos acreditam que esta visita pode ser determinante para suas carreiras. Com outros estudantes de 40 países, eles também participarão da Harvard Model United Nations, modelo das Nações Unidas de Harvard na tradução em português. O evento, que começa nesta quinta-feira na renomada Universidade Americana, promove a simulação das relações internacionais que acontecem na organização. Até domingo, mais de 3 mil alunos do ensino médio irão interagir em sessões de debate que incluirão representantes das Nações Unidas e de outros setores. Os alunos brasileiros contam que já fazem este tipo de simulação durante as aulas no dia a dia. Agora tiveram a chance de ver no mundo real o que aprenderam nos livros. São artes, são doações que realmente são de uma beleza exemplar e de uma beleza ímpar. Para o aluno Pedro Nascimento, a grande atração é o contato pessoal com o centro da diplomacia no mundo e a possibilidade de troca de experiências. Meu último ano do colégio agora, mas realmente eu penso em seguir a carreira, penso realmente no futuro talvez ser um boi na azul, me juntar, aliar os dois trabalhos é algo que me admira muito. Na ONU, o grupo pôde presenciar os locais onde ocorrem as principais negociações internacionais. A visita guiada oferece detalhes de como funcionam órgãos importantes, como o Conselho de Segurança. Para a estudante Maria Isabel, a experiência abriu os horizontes. Foi um ambiente muito feliz, foi um ambiente de integração, onde as pessoas sabiam que podiam contar umas com as outras. E eu acredito que isso é só uma microescala do que é a relação internacional no mundo. O grupo teve ainda a chance de apreciar o trabalho de brasileiros que tiveram reconhecimento no mundo, como os painéis Guerra e Paz de Portinária. Obras como estas ficam expostas no edifício que teve o projeto final apoiado por um outro brasileiro, o arquiteto Oscar Niemeyer. Após a experiência, a aluna Júlia Dutra disse ter certeza de que quer seguir a carreira diplomática. Eu acho incrível a gente parar para pensar na amensidão de coisas tão importantes e tão significativas que afetam o mundo em escala. A gente não consegue nem imaginar a vida de quantas pessoas é mudada a cada segundo só pelas conversas que acontecem aqui dentro. Já o coronel Edson Alemane dos Santos, que liderou o grupo, acredita que o contato com a maior organização do mundo pode mudar os sonhos desses jovens. Para o oficial, a experiência em Harvard também trará um crescimento positivo. Eu acredito que para eles terem essa relação com vários alunos de outras escolas ao redor do mundo nessa experiência única de Harvard, também vai fazê-los crescer de uma maneira muito boa. Nas Nações Unidas, os estudantes brasileiros acompanharam histórias de ajuda humanitária em crises pelo mundo, momentos de superação e demonstrações de multilateralismo. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.